Em São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública confirmou a prisão da sexta pessoa suspeita de participar dos incêndios que atingiram o interior do Estado nos últimos dias. Um homem de 49 anos foi flagrado por uma câmera de segurança saindo de uma mata momentos antes do início de uma queimada no município de Jales. Uma análise feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia mostra que mais de 80% das queimadas em São Paulo aconteceram em terrenos usados para atividades como plantações de cana ou pastagem. Segundo a Defesa Civil Estadual, todos os 2.600 focos de incêndio que surgiram desde a última quinta-feira já foram controlados. E o CEO da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil, José Guilherme Nogueira, disse que os incêndios em propriedades rurais do Estado de São Paulo devem trazer efeitos diretos sobre os preços de açúcar e etanol. Em nota, ele explicou que os incidentes afetaram tanto a cana de açúcar em produção quanto a cana em pé e em processo de brotação com a queima da palhada. Agora, Silvio, ontem comentamos aqui, você muito bem explicou a questão dos fatores ambientais que propiciaram essas queimadas no último final de semana no Estado de São Paulo, mas o fato é que a gente traz essa informação à sexta pessoa, então, presa por envolvimento em incêndios criminosos, ou seja, a gente se aproveitando da questão ambiental para queimar também, para colocar fogo em canaviais. E aí, queria trazer uma reportagem que foi publicada aqui pela Oeste, Silvio, que o PCC tem expandido os seus negócios também no setor de combustíveis. Aí está na tela para quem nos acompanha, está aí, o PCC inicia verticalização de negócios depois de adquirir postos de gasolina. Essa organização criminosa já comprou mais de mil postos de gasolina em todo o Brasil e essa reportagem, então, traz mais detalhes sobre o que está acontecendo. E agora a gente traz essa informação que o CEO da Organização de Produtores de Cana e de Açúcar já antecipa que vai ter aumento no álcool e também no açúcar por conta das queimadas nos canaviais. Pois é, Paula, dando continuidade, então, ao que tratamos no programa de ontem, existe, evidentemente, uma questão climática, que é o que eles chamam de triplo 30, que nós trouxemos ontem. São rajadas de vento acima de 30 km por hora, nessa região de Ribeirão Preto, aí você falou de Jales, já é para lá, já é para a região de São José do Rio Preto. Os ventos em Ribeirão passaram de 70 km por hora, a temperatura acima de 30 graus Celsius e também a umidade muito baixa. Em Ribeirão, atingiu 17% no final de semana. Estou fechando o foco onde ocorreram as primeiras prisões, região de Batatais, Ribeirão, foram levados até Franca. Pois bem, o segundo ponto é a ação criminosa por parte do PCC e logo o primeiro a ser preso, a primeira pessoa que tinha ali combustível, isqueiro, atiando fogo, confessou estar amando do primeiro comando da capital. Trouxemos essas informações ontem. E também já desde ontem, principalmente nas nossas conversas, até de bastidores, tendo levado a informação sobre a ação do PCC em retaliação a essa faixa do Estado, onde prevalece o setor sucro-alcooleiro, os usineiros. Porque uma das linhas de frente do combate ao crime organizado pela Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público Paulista é a ação do PCC em postos de gasolina. O PCC se tornou a multinacional do crime, com várias ramificações, e o próprio governador Tarcísio de Freitas trouxe a informação a público que o PCC detém mais de 1.100 postos de gasolina no Estado. Então, agora está muito claro com a palavra aos produtores. O valor do etanol, o valor vai subir, os preços vão aumentar, isso é um ataque direto ao setor produtivo. Então, é sim a ação criminosa e o setor de inteligência, a Polícia Civil já trabalha com essas informações e vai avançar e provavelmente até o final da semana teremos mais presos, mais prisões e mais informações de como o PCC está atacando essa faixa, esse setor, o setor dos usineiros aqui em São Paulo. Pois é, Pioto. A investigação mostra que é uma clara retaliação aos produtores de cana e já trazemos então essa informação que o efeito dessas queimadas já vai acarretar, vai impactar no preço do etanol e também do açúcar. Trouxemos ontem a informação, o governador Tarcísio já disse, estimou em 1 bilhão de reais os prejuízos decorrentes das queimadas. É a parte das mais importantes do agronegócio de São Paulo, aliás, do Brasil. Nós estamos falando de etanol. O país que mais usa etanol para fazer carro rodar é o Brasil. É uma tecnologia brasileira do álcool combustível, desenvolvido lá pela Copiaçuca no final dos anos 70. Por essa razão, inclusive, o Brasil é um dos menores emissores de carbono justamente pela questão do álcool. Quando a planta cresce, ela já sequestra carbono. Emite menos quando está no tanque de combustível. Ou seja, há uma série de benefícios ambientais. Mas o que me chama a atenção, já fizemos menção a esse ponto ontem aqui, é que nós estamos falando de uma facção criminosa, nós estamos tendo a atuação de um grupo organizado, criminoso, que está atacando a economia, o meio ambiente, a saúde das pessoas. E o governo federal dá uma resposta lenta. Até agora não há, por parte do governo federal, uma preocupação, assim, digamos, evidente, clara, com a economia do estado de São Paulo. Ah, diz que vai reunir agora os governadores dos estados atingidos, mas também os amazônicos, por razões as de sempre. A própria ministra do meio ambiente, no final de semana, estava no palanque do bônus aqui em São Paulo, no momento em que estava pegando fogo o estado de São Paulo. Ou seja, nós estamos falando de saúde das pessoas, estamos falando de saúde econômica, de um setor que é extremamente importante, que, claro, vai arrecadar menos, vai impactar, óbvio, também no caixa das prefeituras e do governo estadual, e isso implica lá na frente, em serviços prestados à comunidade, à população. E não se vê o governo federal. Aliás, o Supremo, que se mete em tudo, não há nenhuma menção a isso, a no mínimo a da celeridade judicial em relação a essa questão. Parece que isso passa ao largo. Não se vê metade, aliás, não se vê absolutamente nada do que se viu em todo aquele envolvimento do Supremo para perseguir quem pinta de batom a Temes na frente do Supremo, na estátua da Temes na frente da sede do Supremo Tribunal Federal. Incomoda o governo federal, chama atenção e, na verdade, ofende os brasileiros, que seja tão lento assim. O Lula estava rindo até outro dia, ontem, por exemplo. Esse é um assunto de interesse nacional. e, assim, na verdade, qual é o programa do governo federal para cometer o crime organizado? O ministro da Justiça, o Lewandowski, já falou sobre isso? Nada. A Polícia Federal não está fazendo muita coisa porque está prendendo pessoas que participaram do 8 de janeiro ou qualquer dessas outras coisas, distribuindo tornozeleiras pelo país. Não, tem um assunto mais importante. Está aí. O fogo. Se as imagens do incêndio, desses incêndios criminosos não tocarem o governo, não sei o que mais pode fazer. Pois é, Augusto Pioto salientou a inércia do governo federal, já que o governo do estado lançou ontem um pacote de ações para os produtores rurais na ordem de 10 milhões para ajudar a conter os prejuízos das queimadas. E, além disso, o governo de São Paulo combate o PCC. Se você mencionar a PCC para o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ou ele vai achar que você está se referindo ao Partido Comunista da China, ou ele, se você falar de amigo dos amigos, outra organização criminosa, ele vai achar que você está insinuando coisas sobre a Odebrecht, amigo do amigo do meu pai, coisa assim. O governo é um ignorante e é uma figura inútil no governo e não sabe o que fazer com o crime. Basta lembrar o comportamento dele no episódio da fuga dos dois presos que estavam numa prisão de segurança máxima. Bota aspas nisso aí. Não existe nenhuma política nacional de segurança pública e, enquanto isso, as organizações criminosas avançam. Em Cuiabá, recentemente, num congresso de revendedores de combustíveis de todo o país, eu mencionei a denúncia do governador Tarcísio de Freitas, segundo a qual pelo menos mil postos de gasolina já estão em poder do PCC, eles acrescentaram o seguinte, também são cerca de 360 as usinas de etanol no Brasil. Duas já estão sob controle do PCC. Se o número é tão preciso, duas, certamente tem gente que sabe e pode dizer quais são. É só agir. Eles não entendem que o Brasil, essa turma que gostaria de ver o Brasil transformada numa Venezuela e tamanho família, o descaso que eles têm por esse problema de bom tamanho, pode contribuir para fazer do Brasil uma Colômbia do tempo do Pablo Escobar. Não nos esqueçamos que o Pablo Escobar chegou a ser eleito e assumiu o cargo deputado federal lá na Colômbia, há pouco tempo. Daqui a pouco teremos o PCC, alguém do PCC em cargos mais importantes ainda e tendo conversas, como é que é? Cabulosas e mais frequentes com a turma no governo. Paulo, posso só acrescentar? O mercado de cana-de-açúcar, assim como, por exemplo, é com os frigoríficos, tem fornecedores. Se o PCC detém usinas, ele tem uma série de fornecedores de cana que, obviamente, fornecem para aquelas usinas. Se um incêndio vai no fornecedor de cana da outra usina e preserva o dele porque é uma ação criminosa, como está se configurando, ele vai ter uma cana preservada. E o fornecedor ganha mais quando, obviamente, a cana está no ponto, ou seja, com um grau de sacarose mais alto, porque dá mais produtividade de açúcar e mais produtividade também, claro, de álcool, de álcool combustível, de etanol. Neste caso, ele passa a ter um poder de poder pagar mais para esse fornecedor, ter os melhores fornecedores de cana ou preservar a parte dele, enquanto as outras usinas vão sofrer porque perderam cana que não estava no ponto ainda, já está queimada, cana que vai demorar a ser replantada porque a parte da palha, como ele disse assim, que estava sendo preparada para outra safra, também já perdeu. Ou seja, tem uma manipulação econômica pesada nisso. E, de novo, o governo federal fica assim, olhando para o céu, achando que vai sair uma solução. Quem está combatendo o PCC e tentando resolver o problema agora do setor sucro-alcooleiro aqui de São Paulo é só o governo do estado de São Paulo. Não é só o governo do estado de São Paulo.